Com essa derrota do Palmeiras, o Galo aumentou a vantagem na liderança, agora tem seis pontos. Torcedor do Atlético Mineiro está tranquilo, né? Sem dúvida, né? É um estado até normal, né? O Fluminense jogou no Rio de Janeiro, jogou em São Januário, veio numa fase ruim, mas o Fluminense é um time que até a semana passada estava na Libertadores. É o adversário do Atlético na Copa do Brasil, ou seja, não é um adversário simples, embora venha numa fase ruim. Com dor de técnico, naturalmente acaba havendo aí uma motivação, uma mobilização. O Marcão foi o técnico da temporada passada na sua segunda metade, conseguiu classificar o time para a Libertadores. Conhece muito bem o elenco, então é muito diferente daquilo que já aconteceu no clube, né? Só que, mais uma vez, a arbitragem acabou interferindo demais. O pênalti a favor do Fluminense, na minha opinião, não existiu. O pênalti só se marca no Brasil e foi marcado. No caso, o Atlético pode até reclamar disso. Embora a arbitragem não tenha uma camisa preferida, ela atira para todos os lados. Já aconteceu também na primeira rodada um pênalti bizarro para o Atlético, contra o Fortaleza, no Mineirão e Belo Horizonte, que foi até convertido pelo Hulk, num jogo que o Fortaleza até virou depois e ganhou a partida. Ou, uma vez, o Atlético ser vítima do intervencionismo da arbitragem brasileira. Para mim, aquilo não é pênalti, uma disputa pelo alto lá do Hulk com o Lucas Claro, e acabou sendo marcado do Pênalti. Mas, de qualquer forma, para o Atlético, a rodada não foi nada ruim. Ele aumentou a vantagem com relação ao Palmeiras. Manteve a relação ao Flamengo, que fez um ponto. O Fortaleza também fez um ponto, então, manteve a distância. Não mudou muita coisa. Mudou um pouquinho até para melhor com relação ao... Ainda vice-líder, sabe-se lá até quando, que é o Palmeiras. Uau!